A inflação no mês de junho ficou em 0,79%. A informação foi divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No acumulado do semestre, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, apresenta uma variação de 6,17%. O número está abaixo do teto da meta estabelecida pelo governo, que é de 6,5% no ano. Nessa quarta-feira, o presidente em exercício, Michel Temer, afirmou que o governo está tomando todas as medidas necessárias para controlar a inflação. O governo está cuidando, com o auxílio do Congresso Nacional, de fazer um ajuste fiscal e econômico, exatamente tendo em vista estas circunstâncias. Ninguém ignora que há dificuldades transitórias em relação à economia. Mas estas medidas todas que estão sendo tomadas pelo Executivo, volto a dizer, com apoio explícito do Congresso Nacional, é que reverterão essa tendência. Não tenho a menor dúvida disso. Ainda segundo Michel Temer, a expectativa é que o cenário melhore. O governo espera que em breve tempo, não sei se neste ano ainda, mas em breve tempo, esta reversão se verifique. O governo espera que em breve tempo, esta reversão se verifique.